O que significa isso para você individualmente e também fazer parte, chegando já, participando para o terceiro ano já no Botafogo? Bom dia, eu sempre falo que eu sempre fui muito bem recebido aqui no Botafogo, eu acho que desde a primeira temporada estou fazendo jus a essa continuação, fico muito feliz de estar fazendo parte cada vez mais do elenco do Botafogo, a cada ano o pessoal contando comigo, então é uma gratificação enorme e também todos os treinadores que passaram aqui, eu tenho que agradecer porque de alguma forma me ajudaram bastante e isso vem justificando ainda mais o trabalho no dia a dia, eu que sempre bato na tecla de trabalhar muito para merecer demais. Então, a cada dia que passa eu tento evoluir e mostrar dentro de campo que é o que a gente sempre é cobrado, está sempre aí mostrando um bom futebol, então eu fico feliz por estar indo aí pelo meu terceiro ano com a camisa do Botafogo. Jean, bom dia, já são 84 jogos e em todo esse período eu gostaria que você fizesse uma retrospectiva, qual foi o seu melhor momento até aqui no Botafogo, qual foi o momento mais difícil e qual o seu plano de carreira? Claro, você tem o seu tempo de contrato, mas e depois disso, o que você pensa? Você gostaria de ficar mais tempo aqui ou voltar a jogar em um clube de uma projeção maior? O que você gostaria ou planeja para a sua carreira daqui para frente também? É igual eu falei, já é meu terceiro ano aqui, então muita coisa aconteceu para voltar aí no tempo, são vários momentos que ficaram marcados nessa história que eu estou escrevendo aqui no Botafogo, então já começa aí no Paulistão de 2022, que a gente fez uma bela campanha, infelizmente a gente não conseguiu a classificação e nesse ano veio acesso para a Série B, que era o objetivo principal do clube, então muito feliz de ter participado disso, de ter colocado o Botafogo novamente na Série B, infelizmente no ano passado eu não tive muita sequência de jogos ali na Série B, pude fazer um bom Paulistão, mas na Série B eu não tive a continuidade, todo jogador quer estar dentro de campo, mas independente do que aconteceu, eu nunca abaixei a cabeça, sempre trabalhei e nesse ano muito feliz pelo Paulistão que eu fiz, esse início de Copa do Brasil também, igual você diz, já são 84 jogos, então eu procuro sempre manter ali a minha regularidade, que eu acho muito importante para um atleta e assim, se for parar para falar de um momento específico, eu acho que esse acesso para a Série B, eu acho que foi o mais importante, porque foi o objetivo principal do clube, a gente foi, entre aspas, contratado para isso, e a gente pôde fazer um belo ano ali, e espero dar continuidade aí, igual você perguntou na carreira, eu tenho contrato até o fim do ano aqui, espero continuar aí fazendo bons jogos, continuar ajudando o clube nos objetivos, a gente sabe que tem uma forte Série B aí que está por vir, e a gente está se preparando bem, estamos aproveitando bem esse tempo aí, praticamente uma pré-temporada dentro de uma temporada, a gente está tendo mais tempo agora do que quando a gente apresentou em dezembro para o começo do Paulistão, então espero aí, jogo a jogo ajudar o clube, e o futuro eu deixo nas mãos de Deus, espero estar sempre fazendo a minha parte, vamos ver o que pode acontecer. Ô Jean, com o bom futebol apresentado no Botafogo, a sequência de jogos, chegaram propostas para você, o Botafogo quis que você permanecesse, como que a cabeça para o jogador também, tem proposta para sair do clube, mas o clube pede para o Atlético ficar e você fica, vai, como a gente já falou, para mais um campeonato, e qual que é a importância disso tudo, dessa manutenção do elenco, já há alguns anos que o Botafogo vem fazendo isso. Eu acredito que temos bastante exemplo aí no futebol brasileiro, da continuidade de trabalho, eu creio muito nisso, acredito muito nisso, que dá certo, então a manutenção do elenco eu acho importante, para o entrosamento no dia a dia, para o entendimento ainda mais da filosofia, hoje do míster, então acho muito importante isso. A cabeça a gente fica, assim, feliz pela procura de outros clubes, mas eu sempre tive muito focado no planejamento do Botafogo, sempre tive muito focado no que eu tenho que fazer, no que eu tenho que estar preparado aqui para ajudar o clube cada vez mais. Eu digo que eu sou mais uma peça nesse quebra-cabeça todo, então eu estando ali fazendo a minha parte, eu acho que cada um fazendo a sua parte, no final a gente comemora junto e comemora todos os objetivos concluídos. Hoje, acho que todo mundo concorda que o grupo montado para esse ano foi mais qualificado, peças que acho que todo mundo acabou concordando, que aumentaram a qualidade técnica do grupo. Mas a classificação para a segunda fase do Paulistão não veio, e apesar de ter chegado na terceira fase da Copa do Brasil, o Botafogo sofreu até mais do que se imaginava contra o Nova Venécia e contra o Anápolis aqui em casa também. E agora está tendo esse tempo para treinar o que você falou para a gente agora há pouco. O que o torcedor vai poder ver de diferente nesse time do Botafogo, até para que o torcedor tenha também mais confiança que esse time pode fazer uma boa Série B? O que vocês mais trabalharam, estão trabalhando nesse período agora, e o que o Botafogo vai mostrar de diferente ou de melhor logo no comecinho da Série B? Se você for analisar os jogos que a gente teve, tanto do Paulistão quanto da Copa do Brasil, a gente, igual você falou, a gente sofreu um pouco, mas se a gente tivesse feito as chances que a gente teve, acho que a história seria outra. Então, é um sofrimento que a gente soube sofrer, mas um pouco mais de efetividade ali, a gente até fala no dia a dia, que é uma coisa que a gente tem que melhorar, mas a gente teria sim conseguido a classificação no Paulistão e teria feito placares mais elásticos na Copa do Brasil. Mas isso são águas passadas, a gente tem que levar de aprendizado, então o torcedor pode esperar um time bastante agressivo, bastante intenso e que a gente está trabalhando muito para corrigir esses ajustes, eu acho que são pequenos ajustes que a gente tem, todo elenco tem e a gente está usando esse tempo que a gente, nessa pré-temporada que a gente tem aí para ajustar tudo e começar a fazer uma Série B bem boa, já começar no primeiro jogo, a gente já tem o América aí pela frente, eu acho que vai ser um baita cartão de visita a gente já começar aí, se Deus quiser, com uma vitória e mostrando o que a gente quer nessa Série B. Jean-Victor, você chegou a comentar que em 2022 o Campeonato Brasileiro não teve tantas abordagens como havia tido no Campeonato Paulista. Com a chegada do Paulo Gomes, você foi efetivado como titular, foi praticamente titular absoluto em todos os jogos do Botafogo no Campeonato Paulista. Por que você acredita que chegou a perder posição, chegou a ficar no banco de reservas em alguns jogos, apesar da imprensa cobrar a sua presença no time, com alguns técnicos que passaram pelo Botafogo e o que mudou com a chegada do Paulo Gomes? Você falou do brasileiro de 23, do ano passado. Cara, eu acredito que tem a metodologia, acho que o jeito que cada jogador gosta, ou cada treinador gosta de jogar. E se por um momento tal treinador não quis contar comigo, eu respeito, sempre respeitei a decisão e sempre estive pronto para trabalhar. Sempre me apresentei aqui, sempre dei o meu melhor. Se ele não achasse que fosse a minha hora de jogar, tudo bem, eu estou sendo pago para isso, tenho que vir aqui trabalhar, dar o meu melhor. Cara, e o Paulo Gomes sempre, desde que ele chegou, ele sempre procurou conhecer muito o elenco, né? E ele me deu sempre muita tranquilidade para estar ali desempenhando o meu papel e acredito que eu pude retribuir essa confiança dele estar dando essa sequência para mim e correspondendo dentro de campo. Hoje, até sobre essa questão que envolve o Paulo, vários jogadores sentaram aí e fizeram elogios ao jeito de trabalhar dele, o modo como ele enxerga futebol. Dos técnicos que você pegou aqui nessa sua passagem pelo Botafogo, o jeito dele de trabalhar é mesmo completamente diferente? O modo como ele pensa futebol, como ele monta o time? Você consegue fazer essa comparação? Porque é um fato diferente, fato novo para esse ano, um técnico português, pela primeira vez na história do Botafogo, é realmente muito diferente? Te agrada o jeito como ele enxerga futebol? É o que eu falo, né? Cada treinador tem as suas características e sim, particularmente eu gosto muito desse método de trabalhar do míster. Acho bastante intenso, acho que ele faz a gente entender o jogo bem claro, né? Ele dá todas as estratégias, todas as dicas para a gente estar desempenhando esse bom futebol, e ele também usa uma formação que desde 2022, né? Ali quando a gente começou o Paulistão, que foi com o Leandro Zago, e depois a gente continuou com essa formação na Série C ainda com o Paulo Baia, o Paulistão do ano passado também foi nessa formação, e eu me sinto bem à vontade de estar desempenhando a função que eu desempenho, então eu gosto muito, gosto sim do modo que ele vê, que ele enxerga o futebol e estar no dia a dia sempre pronto, né? Sempre ali aberto a qualquer diálogo, a qualquer conversa, né? Porque a gente tem que estar fazendo esses ajustes, a gente sempre tem que estar perguntando, né? Porque é dentro de campo ali, quando começa o campeonato, que a gente vai ser colocado à prova tudo aquilo que a gente treinou. Então, eu acho importante esse diálogo, essa troca, essa troca de informações, né? Se alguém tem uma dúvida, ir lá e perguntar para, quando estiver dentro de campo, tiver a certeza do que está sendo feito e fazer com bastante destreza e ser bem incisivo ali nas nossas ações dentro de campo. E aí